Caia a tarde feito um viaduto, um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos. A lua estava com a dona de um portão, e de acalhecer a lua, e de nuvens lá no mata borrando o céu. Chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. Um bêbado com chapéu torto, fazia referências mil, nas noites do Brasil, meu Brasil. Que sonha, que a volta do Irlanda veio vir, com tanta gente que partiu. Um rabo de fuquete, chora a nossa pátria mãe gentil. Choram marias e clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim por gente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda-bamba de sombrinha. Em cada passo dessas linhas pode se machucar. As asas, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Tem que continuar. Tem que continuar. Tem que continuar.